Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política, a gente vai começar a ouvir agora aqueles que foram eleitos em dois de outubro e que vão ocupar primeiros mandatos e nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje, deputado estadual eleito pelo PL Cristiano Caporezo. Bom dia, vou chamá-lo já de deputado, afinal de contas é deputado eleito, bem-vindo aqui ao estúdio, prazer recebê-lo, deputado. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Rádio Super, é uma satisfação poder estar aqui. Muito obrigado. Bom, pra começar, já que o senhor vem do Triângulo Mineiro, né? Vereador de Uberlândia e agora eleito deputado estadual. Como digamos que a maior parte da nossa audiência esteja concentrada aqui na região central de Minas Gerais, vamos começar se apresentando, quem é Cristiano Caporezo? Cristiano Caporezo é um imigrante nordestino da região do Ceridó, Potiguar, no Rio Grande do Norte, que veio pra Minas Gerais no ano de dois mil e nove, quando incorporou na Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Unaí, vigésimo oitavo batalhão. Lá me formei, de lá trabalhei na cidade de Dom Bosco, trabalhei em Belo Horizonte, na décima segunda companhia do Barreiro, depois fui para o sul de Minas, aonde trabalhei no vigésimo batalhão de Pouso Alegre, nas cidades de Munhoz e Borda da Mata, né? Me formei em Direito na faculdade extrema, no ano de dois mil e dezoito conheci pessoalmente o então presidenciável Jair Bolsonaro, já o conhecia através do seu trabalho, né? Desde dois mil e sete, quando serviu exército em Brasília, e ele é uma figura muito conhecida dentro do exército brasileiro, eh ajudei em alguns momentos eh na campanha fiz a segurança dele quatro vezes, né? Uma delas como segurança secundária em juiz de fora, quando aconteceu a facada, ajudei a participar do resgate, né? Sou amigo pessoal do deputado federal Júnior Amaral, que me levou pra trabalhar com ele em Brasília, uma pessoa que eu confio e que tem feito um trabalho brilhante para o Brasil e com ele eh através dele conheci a cidade de Uberlândia, né? Ele me colocou ali pra assumir o escritório pra representá-lo, já que ele foi muito bem votado, teve mais de seis mil votos, mesmo tendo uma única vez a Uberlândia em dois mil e dezoito e foi assim que eu conheci Uberlândia, né? Eh cheguei aproximadamente um ano antes do período eleitoral pra vereador, né? Eh fiz um trabalho ali realmente de representar o deputado Júnior Amaral, fui muito bem recebido pela cidade que estava carente naquele momento de uma liderança bolsonarista, elei, eh participei da eleição, tive dois mil e doze votos pra vereador, fiquei como primeiro suplente, acabou que a minha a a mulher que foi mais votada do que eu faleceu decorrente do covid, eu assumi como vereador, fiz um trabalho muito forte, batendo pesado contra o fechamento do comércio, contra o toque de recolher, eh fiz de Uberlândia a primeira cidade do Brasil a aprovar uma lei proibindo a exigência de passaporte vacinal, sendo inclusive elogiado pelo próprio presidente da república por causa disso, concorri pra deputado estadual e com a graça de Deus consegui mais de cinquenta e dois mil votos. Eh o senhor como nordestino, como é que o senhor avalia eh essas ofensas que apoiadores bolsonaristas fizeram aos seus conterrâneos eh que votaram no candidato Lula no primeiro turno? Ofensa de gente ignorante tem em todo lugar, né? Eh com certeza as pessoas que fizeram esse tipo de crítica estão chateadas com a votação que aconteceu no Nordeste porque o Lula ganhou lá e eu te confesso que eu também estou, né? Tenho muitos parentes que eh mudaram voto e que hoje votam no Bolsonaro, mas dá sinceramente uma certa tristeza pra mim ter visitado por exemplo a represa de Oiticica que fica entre Jucurutu e Caicó uma das partes mais secas do sertão e que virou mar graças a transposição de São Francisco que o cachaceiro ladrão de nove dedos desviou bilhões de reais e não concluiu e Bolsonaro entregou eu até os dezessete anos não tinha água encanada pra tomar banho eu tomava banho de cuia eu ia num carro de boi com dois tambores de duzentos litros pegar água no poço pra minha mãe e eu podermos beber ao decorrer da semana hoje uma vez por semana tem água encanada na casa onde eu vivia então assim isso é o que liberta as pessoas infelizmente eh é inacreditável pensar que esse sujeito que apenas abusou do Nordeste ainda consegue lamentavelmente enganar tantas pessoas. Por que que o senhor acha que ele consegue eh eh ter os percentuais que o primeiro turno mostraram? Bem eh essa questão dos percentuais é realmente complicada a verdade é que quando você fica muito tempo dentro de uma estrutura de poder e você tem eh uma mentalidade de aparelhamento da máquina pública como o PT fez e fez principalmente no Nordeste você acaba ocupando uma quantidade muito grande de prefeituras também isso sem falar de cátedras universitárias né e o funcionarismo público em geral e isso o PT fez muito bem no Nordeste né? A grande maioria da base política lá é fechada com a esquerda e é claro que isso tem um peso determinante no período eleitoral. Certo eu tô curiosa com a estampa da camiseta do senhor não tô conseguindo ler pode dar uma esticadinha pro 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 life good gun. Eh o que que é essa primeira essa primeira imagem parece que é de um bebê com cordão umbilical. Pro life porque eu sou contra o aborto defendo a vida desde a sua concepção. Sim essa segunda estampa eu tô descrevendo porque nem todo mundo tá acompanhando pela live tem muita gente tá ouvindo só pelo rádio. Duas mãos parece que é segurando o que? Uma hóstia? Eucaristia. Isso representando o cristianismo. Exatamente. E a outra imagem um revólver com três balas. Exatamente isso. Isso são as frentes que o senhor defende então. Pro vida, pro armas e pro Deus né? É então pois é né o significado a gente todo escrevendo aqui a camiseta dele aqui do deputado eh o senhor então eh defendendo a vida como cristão o senhor é a favor eh da da do armamento da população? Com certeza né? Com certeza é uma das causas mais caras que nós temos não adianta de nada existir um direito sagrado e natural como o direito a legítima defesa Patrícia que foi defendido por um grande doutor da igreja Santo Tomás de Aquino na alta idade média que é reconhecido tanto por evangélicos como por católicos como um dos maiores teólogos que já existiu não adianta nós termos o direito a legítima defesa que tá também reconhecido no Código Penal Brasileiro sem os meios necessários para exercê-la e esses meios são evidentemente as armas de fogo sou defensor das armas de fogo principalmente como pai de meninas né? Eu tenho meu filho vinte anos de onze anos a minha filha Sofia de doze anos vai fazer na verdade minha filha tem onze e meu filho tem dez eles vão completar né? E a minha pequena Olivia de seis meses de idade em todos os países onde foi feita a liberação das armas de fogo conforme um estudo muito bom do eh eh John Lott Junior se chama que foi descrito em um livro chamado More Guns Less Crimes houve uma redução gigantesca de todos os crimes violentos aonde eh existiu a liberação das armas de fogo mas tem um crime em específico que reduziu mais de cinquenta por cento sabe qual? O estupro porque Deus criou o homem e a mulher mas foi Samuel Colt o inventor do revólver que os tornou iguais porque a mulher consegue vencer a força do homem com puxar de um dedo a a gente tá conversando com o deputado estadual eleito por Minas Gerais no último dia dois de outubro Cristiano Caporezo deputado eh muitas pessoas criticam por exemplo aqueles que como o senhor defendem o armamento e defendem o cristianismo e dizem que são coisas incongruentes e que não conversam entre si que tipo de resposta que o senhor dá a essas pessoas? Eh são pessoas que não entendem nada da história do cristianismo quando Jesus no Monte das Oliveiras após ali a a a santa ceia né? Ele foi preso pelos romanos Pedro primeiro papo ele sacou uma adaga e cortou a orelha de um dos soldados e foi repreendido por Cristo por causa disso que falou que será que você eu não posso eu beber o cálice do meu pai? Ele sabia que seria crucificado ele sabia que o propósito da sua própria vida foi uma luta contra a morte e contra a escravidão do pecado para resgate da do gênero humano Cristo não repreendeu em momento algum fato de Pedro andar armado e ele andava ao lado de Cristo portando a sua espada e também está escrito no livro de Lucas que quem tiver uma capa vai chegar o tempo que deverá vender a sua capa pra comprar uma arma uma espada isso aí são palavras de nosso senhor Jesus Cristo então quem vê essas duas passagens não entende que não existe nada de incoerente em você andar armado na minha concepção não entende nada a respeito de cristianismo. O senhor falou agora há pouco dessa questão do armamento que inclusive ajudou a reduzir crimes de estupro o senhor disse que houve uma redução de cinquenta por cento onde é que foi exatamente? Em diversos países no caso dos Estados Unidos em específico lá existe realmente um pacto federativo muito mais congruente que o Brasil onde os estados têm uma autonomia significativa em relação à União e lá eh esses dados começaram a ser levantados e realmente em todos os locais onde houve a liberação das armas de fogo o crime de estupro despencou. Isso é o Estado de certa maneira assumindo que é incompetente pra pra tratar de políticas que sejam eh contrárias a a ao estupro de políticas de prevenção de políticas educativas e também punitivas e efetivamente nem tudo parte necessariamente do Estado o Estado tem suas limitações. É simplesmente impossível esperar que exista um policial presente em todos os locais a todo momento pra poder proteger a população. Mas eu falo até de políticas de prevenção por exemplo. Como? Políticas de prevenção que eu falo do ponto de vista educacional o Estado falha nisso por exemplo? Olha o a maior falha que eu vejo é de algumas pessoas em acreditar que existe o mal no mundo. Como policial eu consegui eh pra minha experiência pessoal né? Não vou dizer que foi ruim ou que foi bom. Eu consegui lidar com o lixo, com a escória, com o que existe pior na sociedade. E eu te falo uma coisa, não adianta algumas pessoas acreditarem em Deus sem acreditar no diabo. Tem gente que vai fazer o mal porque é ruim, que vai fazer o mal porque não gosta do próximo, porque realmente tem prazer, por exemplo, em atirar numa pessoa pra ver o corpo caindo no chão. Então não adianta falar que você vai dar educação que essa pessoa simplesmente vai ser alguém melhor porque recebeu educação. Não, ela é ruim porque não presta e acabou e é isso. Então contra a ação de um homem mal armado só existe a possibilidade de um homem bom armado. É assim que você combate. Não tem como você parar a ação de um homem mal armado com as suas mãos livres, né? Ou até tem, mas é realmente muito difícil. Ainda no campo do cristianismo, né? O senhor já explicou que já se declarou cristão, integra o movimento direita Minas, como é que o senhor está percebendo essa disputa por eleitores cristãos, sejam evangélicos ou católicos aí pelos candidatos a presidente Bolsonaro e Lula? Eles vão a igrejas, eles fazem discursos em locais que são locais de pregação da palavra de Deus. Como que o senhor avalia isso? Olha, eu avalio como algo natural, mais de noventa por cento da população brasileira é cristã, nós temos um presidente hoje que respeita os valores do nosso povo, que já declarou mais de uma vez que o Estado é laico, mas que o povo é cristão e que a sua posição deve ser respeitada. Agora, quando eu vejo um sujeito deplorável como Lula, né? Descondenado pela justiça, né? Não inocentado jamais, descondenado apenas, falando a respeito de cristianismo, sinceramente, dá vontade de sacar o meu rolo de papel higiênico, porque não tem lógica um sujeito que defendeu descaradamente o aborto, tentar o voto dos cristãos, porque cristão não vota em abortista. E nós sabemos até mesmo que uma ex-mulher do Lula, agora não me recordo o nome, mas se vocês quiserem eu posso pesquisar, falou que ele pagou para que ela fizesse um aborto e ela se recusou. Então, quando ele foi no hospital ver a criança após o nascimento, ela pegou o bebê nascido, colocou no colo dele e falou, mata agora. Agora cê pode matar, porque quando tava na minha barriga eu não deixei, agora tá na tua mão. Essa é a história desse cara que quer ser eleito também com voto dos cristãos. Cristão não vota em abortista, cristão não vota em ladrão, em quem envolveu o país nos piores escândalos de corrupção, mas muito mais relevante do que isso. Olha, novecentos bilhões de desvios de verbas da Petrobras, escândalos assumir de vista de desvios do BNDES. Tudo isso é grave em relação ao Lula? É. Mas você pegar todo o dinheiro que esse canalha roubou do Brasil, isso não é mais grave do que, por exemplo, o envolvimento que dizem ter acontecido, né, do Lula com a morte do prefeito Celso Daniel. O assassinato do prefeito Celso Daniel. Isso não é mais grave do que aquele vagabundo na década de noventa apoiar as Farc, que é uma instituição terrorista, narcotraficante na Colômbia, e as Farc matou mais de trinta mil pessoas. E eles têm a audácia, a cara de pau, de chamar Bolsonaro de genocida? Ah, não. É difícil demais escutar uma coisa dessa. O PT e o seu molusco de nove dedos tem sangue nas mãos. Essa é a realidade. Quem tá votando no Lula, tá votando por um tipo de governo que no Brasil matava aproximadamente sessenta mil pessoas por ano. Esse é o número de mortes do por crime violento, né? Por morte violenta. Depois que Bolsonaro foi eleito, nós tivemos uma redução de aproximadamente vinte mil homicídios por ano. Isso aí atribui em grande parte a política mais liberal do presidente Bolsonaro em relação às armas de fogo. E é claro, há um governo que não tem nenhum tipo de bandidolatria, que não passa a mão na cabeça de vagabundo. Se cristão não vota num candidato de esquerda e noventa por cento do Brasil é de cristãos, por que que o ex-presidente Lula no primeiro turno teve quarenta e oito por cento dos votos, a conta não bate deputado. Com certeza, Rodrigo, você está certo, a conta não bate, isso se deve ao fato de uma grande ignorância por parte de algumas pessoas em relação a essas pautas. Eles não sabem o que o Lula realmente representa e o e desconhecem a sua história e a democracia, ela como dizia o Wilson Churchill, é o pior sistema político depois de todos os outros. Então, assim, nós não podemos esquecer que a democracia começou a falhar no momento que escolheram soltar barrabás e crucificar Jesus. Agora, essa luta também é uma luta espiritual, é uma luta do bem contra o mal, é uma luta onde a gente tem que buscar esclarecer as pessoas e mostrar a verdade, né? A verdade liberta. Infelizmente, essa votação se deve ao fato de que muitas pessoas desconhecem a verdade. Estamos ouvindo no Café com Política, o deputado estadual eleito por Minas Gerais, pelo Partido Liberal Cristiano Caporezzo. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. É a primeira vez que o senhor vem aqui, a nossa hora do bate pronto, é um momento em que nós vamos fazer perguntas objetivas e o senhor vai responder com perguntas objetivas, um ping pong, combinado? É perguntas, eu vou fazer outra pergunta, objetivo no caso? Eu faço a pergunta, a Patrícia faz a pergunta e o senhor responde de maneira objetiva. Ok, vamos lá então. Vamos começando então com o jovem na política. A sociedade que confia o seu futuro ao discernimento dos jovens é uma sociedade velha demais que já não tem futuro algum. Olavo de Carvalho. Cristianismo, direita, centro ou esquerda? Extrema direita. Seu maior desafio na Assembleia a partir do ano que vem? Vai depender do resultado das eleições desse ano pra poder te dar essa resposta, mas com certeza eu vou continuar lutando pela defesa da família. Estratégia pra virada de Bolsonaro em Minas. A verdade, contar a verdade pras pessoas e ter paciência pra conversar com quem está enganado e com isso mudar seu voto. O governador Romeu Zema. Tem feito um bom trabalho. Como Caporezo se define? Cristão, patriota, conservador, defensor da família. Ouvimos no Café com Política de hoje pela primeira vez aqui nos nossos estúdios Cristiano Caporezo, deputado estadual eleito pelo PL para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura. Deputado, obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, obrigado Rodrigo, obrigado Patrícia e ao ouvinte da rádio Super. Obrigada, até a próxima. Vamos colocar o Brasil acima de tudo. Muito obrigado, deputado e o deputado citou aqui um episódio da eleição de mil novecentos e oitenta e nove quando houve uma acusação a o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva de que ele teria obrigado a primeira companheira a abortar. É preciso se dizer que depois a história foi desmentida por Lula e pela filha Lurian Cordeiro. É uma informação que é preciso que seja dita aqui pra complementar aquilo que foi dito pelo deputado eleito Cristiano Caporezo.